Evandro selecionou, chorou, o que é isso? Muito bem galera, de mais nada, antes de ver aqui a entrevista de Evandro Santo no Hoje em Dia Deixe aqui nos comentários quem é que você quer que ganhe a Fazenda agora, hein? Comenta aí, respira fundo e vamos de vídeo Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera Vamos falar nesse vídeo aqui da entrevista que Evandro Santo deu no Hoje em Dia Ele falou sobre Nádia, Felipe Sertanejo, Kátia Paganote, tá certo galera? Então já vai deixando seu like, porque aqui colocamos as notícias mais quentes da internet, né? Fazenda, nada de notícias frias, notícias médias, nem pensar, apenas as hot Sobre Nádia e Sertanejo, Evandro disse que Sertanejo não foi homem Porque se ele achava que ela estava dando em cima dele, tinha que conversar isso com ela E não ter saído falando pra todo mundo da casa Ainda sobre esse assunto, Evandro disse que acha que Nádia não estava dando em cima de Sertanejo O que aconteceu foi que ela tinha bebido muito e estava abraçando todo mundo E se aproveitaram disso para prejudicar ela Sobre a briga de Nádia e Kaique, Evandro diz que se arrepende de não ter segurado a Nádia, né? Uma vez que ele poderia ter até, quem sabe, evitado a expulsão dela Sobre Kátia Paganote, Evandro disse que lamentou muito a expulsão dela Que gostava muito dela Porém, Kátia havia perdido o controle E isso fez com que ela tomasse atitudes erradas Ao final, Nádia mandou um depoimento para Evandro Disse que lamentou muito a saída dele E que deseja ser amiga dele aqui fora Porque ele fez muito bem pra ela Evandro acabou se emocionando bastante nesse momento É, pessoal, vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês Deixe seu like pro vídeo, se inscreve no canal E aí, quem vocês acharam aí da saída de Evandro? Foi justa? Eu vou ficar na partida, um abraço a todos E fiquem com Deus